Olha, uma das tarefas das nossas candidatas, e hoje pela última vez, não é? Essa última candidata, número 20, é escolher as notícias do programa. Portanto, já demos as notícias importantes do mundo da música, com o Superbox Superrock. O que é que nos trouxeste, Sérgio? Ora bem, eu trouxe três notícias bastante pertinentes para a vida das pessoas, ou não. Ok. Isto depende de vocês. Esta sexta-feira, a jackpot do Euro ao Milhões, no valor de 152 milhões de euros. Está ganho. Está ganho. Está ganho. Muito dinheirinho, minha gente. Eu não ligo nenhuma Euro ao Milhões, nem sou de jogar, nem percebo bem de chaves e de estrelas, mas anda tudo louco. Eu no outro dia até vi um direto numa papelaria. Mesmo dentro da... Sim, dentro da papelaria. Então, já votou? Já votou. Já votou. Já votou em mim? Já votou? Já votou na paniana? Não perguntaram. Por acaso, isso era uma boa pergunta. Já votou? Já votou no 760-20, 66-20? Mas pronto, vi o direto na papelaria, achei um bocado desnecessário, mas pronto. É do interesse das pessoas. Esta semana ainda foi obrigada literalmente a apostar. O meu namorado disse qual eu apostava com ele, dividíamos 2,5 euros para cada. Ou se ele ganhasse o prémio, não dividia comigo. Portanto, na dúvida decidi gastar os 2,5 euros. Amor. Então fizeste uma aposta para ti, não é? Sim. E não dás nem um euro. Mas eu fiz aquelas apostas da máquina, porque já me disseram que se tu escolhes um número... Espera, espera, que vais encontrar aquilo lá de centro e fico nisto. Espera aí que isto vai ser bom. Não. Então conta-me. Eu fiz aquelas apostas automáticas. Mandaram a máquina fazer, não é? Exatamente. Porque imagina o que é, tu escolheste o número de anos. O dia que eu faço anos, o mês que eu faço anos, o mês que a minha mãe faz anos, não sai esse número. Na semana a seguir tu mudas e sai esse número. Como é que tu vives? Como é que lidas com isso? Como é que tu segues em frente? Meu irmão tem uma história que sonhou uma vez com uma chave do Euro Milhões. E ganhou. Acordou e apontou e disse, mãe, joga nesta chave. E ganhou. Porque esta chave vai ser importante. E a minha mãe disse, está bem, está bem, então não vou jogar, claro, olha, eu ir à papelaria. E ganhou. Calma. Eu estava a dizer que ganhou, mas não estava. Até hoje o meu irmão nunca perdoou a minha mãe, porque não todos os números, mas foi três ou quatro, saíram e dava uma pipa de massa e a minha mãe não jogou. E isso pode destruir uma família? É. Se não destruir é porque é efetivamente... Ah, pronto. Meu irmão está em Londres agora. Não é trabalhar, é mesmo só para estar longe da minha mãe. Retiro todo o raciocínio que ia fazer agora. Mas pronto. Mas pronto. Já jogaste, não é? Já joguei. Portanto, se para a semana desaparecer, já sei que ganhaste. Malta, tentem a vossa sorte. Vamos lá ver. Em Portugal, o último prémio, os 129 milhões, que foi o que eu apostei. Neste ano eu não apostei, nos 152. Apostei no outro e só saiu o terceiro prémio, que foram os trocos. Saiu um português, 484 mil euros. Isso não dá para nada. Isso não dá para nada. É pá, ou são os 152 milhões ou então nem vale a pena ligarem para mim. Ah, não, não, não. Eu sou dos 16 prémios, para mim é para dar para os pobres. Eu não quero. Não contem comigo para isso. Não. Bem, mudando de assunto, e este não tem piada nenhuma, portanto vamos assumir a nossa maior seriedade. Este é sério. Ora bem, o tenista francês, Maxime Amu, foi acusado de assediar uma jornalista de Eurosport no torneio Roland Garros. E agora é a parte em que tu dizes, não, não acredito. Mentira, não é nada. Não, não, não. Um tenista a assediar uma jornalista em direto? Onde é que isso aconteceu? É mesmo verdade. E há provas, não é, malta? Temos aí as provas. Há mesmo vídeo? Há provas? Há vídeo do tenista assim estúpido? Já estamos a ver o vídeo, basicamente o tenista Maxime começou por tentar beijar a jornalista e não contente, chegou a tentar apalpá-la. A jornalista visivelmente incomodada, lá se foi tentando desviar das investidas, mas sem grande sucesso. O que é que deve ter acontecido, na minha opinião? Ele foi afastado logo na primeira ronda. Portanto, provavelmente ficou na Ásia e fez esta brincadeira. E o que é que aconteceu? A Federação Francesa do Ténis expulsou por aquilo que considerou comportamento altamente inapropriado. Eu acho isto muito bem. Eu também acho muito bem. Acho muito bem. Fiquei muito orgulhosa desta atitude da Federação. O Maxi quis, mas não mamou. Ainda tenho mais uma notícia. Se calhar... É? Não queres terminar com este trocadilho incrível que eu fiz agora? Não, se calhar lia mesmo... O Maxi tentou, mas não mamou? Da boca das... Não? Terceira notícia. Ih! Se... Desculpa. E se até aqui o ano 2017? 17? 17, é isso? 17, sim, sim. Pode dizer até o 17. 17! Com certeza, tem dado grandes frutos para os gamers, já chega. Com jogos como Resident Evil 7 e Ghost Recon, eis que vêm em um lançamento, mas desta vez para os apreciadores de clássicos. Quem não se lembra, não sei se te lembras disto, Guilherme, do Crash Bandicoot. Mas tu não lembro, que era aquele que rodava e partia caixinhas com frutas. Esse grande clássico da Playstation de 1979, que basicamente, para quem não conhece, que eu não acredito, mas... 1996, não era? 1996. Claro. Mas para quem não conhece, consiste nas aventuras de um marsupial geneticamente alterado. Já estamos a ver aqui as imagens do novo jogo. Carregadinho de hormonas, ele não é? Para quem é... Para quem é... Exatamente. Para quem é... Já arda, já arda. Para quem é... É proteína, tem que ser. Venda o Crash. Bora lá. Bora, bora, desculpa. Para quem é ou foi fã deste jogo de aventura, e como estamos a ver nas imagens, podem esperar uma versão muito próxima das versões old school. O lançamento oficial está agendado para dia 30 de junho e, para já, este é um exclusivo da Playstation 4. Muito bem, muito bem. Olha, tu estás a jogar o Uncharted. Estou. No Uncharted 4, quando chegares ao... Thief's End, é assim que se chama o outro. Thief's End. Eu tenho medo de dizer... Vai treinando. Para daqui a bocado também vamos pesquisar o North. North, é verdade. Mas eu, normalmente, nunca digo o nome do jogo para não exercer as pessoas perdigadas. Tu podes jogar com o Crash Bandicoot. Dá para jogar. A sério? Dentro do Uncharted 4, pode jogar. Eu, por acaso, estava a pensar comprar o jogo, mas, assim, se calhar, tento passar os níveis rápido e...